Música Os funcionários da SUFRAMA continuam com as atividades paradas e com isso os insumos para o polo industrial seguem retidos. A greve já dura uma semana. São 150 trabalhadores de braços cruzados nos estados do Acre, Rondônia e Amapá, além de 250 aqui do Amazonas. A reivindicação é pela reestruturação de carreira solicitada ao governo federal há cinco anos. Então essa pauta está sendo negociada entre a nossa superintendência e o nosso ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, e o Ministério do Planejamento. Eles tiveram reuniões durante essa semana, mas nós não tivemos posição sobre o resultado dessas reuniões. Desde o último dia 19, não são feitas vistoria nem liberação de cargas como insumos para o polo industrial de Manaus. Se as empresas pararem as suas atividades, elas param de funcionar, param de faturar, param de recolher. E aí entra a questão do ICMS também no estado. Mas eu particularmente não acredito que isso vai chegar tanto. Acredito que deverá ter negociações encaminhadas para isso chegar a uma solução e não demorar tanto essa paralisação. Nessa quinta-feira, o sindicato recebeu notificação da Justiça para o retorno ao trabalho de pelo menos 30% do efetivo. A previsão é que eles voltem às atividades amanhã. E amanhã já tem desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso no Sambódromo. E as fiscalizações no trânsito vão ser reforçadas. Nós vamos falar ao vivo agora com a Larissa Santiago, que está na zona centro-oeste, aí do entorno do Sambódromo. Boa noite, Larissa. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Essa operação, durante ela, alguns trechos devem ser interditados aqui nos arredores do Sambódromo. Ao meu lado, Stanley Ventilare, que é diretor de fiscalização no Manaus Trans. Diretor, quais trechos vão ser interditados? Na sexta-feira, a principal interdição será na Avenida Pedro Teixeira, no sentido da Constantino Nery, para o Sambódromo. No dia principal do carnaval, no dia primeiro, a Pedro Teixeira ficará interditada nos dois sentidos, tanto de quem vem do Hospital Tropical, quanto quem vem pela Constantino Nery, a partir das 16 horas. No carnaval e na segunda e na terça-feira, essa interdição procederá também totalmente, nos dois sentidos da Pedro Teixeira, a partir das 16 horas. Obrigada pelas informações, diretor. Ah, então, o recomendado é que durante o carnaval as pessoas mesmo evitem passar por essas áreas. O trânsito hoje, em plena quinta-feira, já está bem complicado esse horário, passando das 6 horas. Então, durante esse período, o recomendado é que as pessoas evitem mesmo esse trecho, esses arredores aqui do Sambódromo. Marcela, volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa Santiago. E o José Aldo, campeão na categoria peso-pena do UFC, visitou hoje as obras da Arena da Amazônia. José Aldo chegou à Arena por volta das 10 da manhã. No gramado, ele arriscou a embaixadinha com o secretário municipal de esportes e se divertiu com a filha Joana, de um ano e meio. A segunda vez que eu estou vindo aqui na Arena, a última vez que eu vim, não tinha nem como é que está hoje. Está começando praticamente a obra ainda, então hoje está praticamente perfeita, está linda a Arena. Ele disse que nos bastidores já se comenta a possibilidade da vinda do UFC aqui para Manaus. A gente está em negociação, o Fabrício está empenhado com isso, ele está trabalhando para isso, ele quer que venha o UFC para cá. Se Deus quiser, vai acontecer assim. Tomara que seja esse ano logo, que aí não demora muito. A Arena já está com quase 100% das obras concluídas. Agora o estádio está em fase de testes. Está na fase final e estamos testando equipamentos, testando ar-condicionado, testando lâmpadas, testando bombas, pressão de bomba para verificar a situação dos banheiros. E é tudo para que a gente possa, no dia 9, inaugurar em grande estilo, como determinou o governador. Segundo o presidente da UGP, a Arena da Amazônia deve ser entregue para a FIFA no dia 20 de maio. Mas até lá devem ser realizados pelo menos três eventos testes. O primeiro será dia 9 de março, nacional contra a Remo. Os ingressos vão estar à venda a partir do dia 6. Dos 20 mil, 2 mil serão destinados a estudantes e idosos. Além de 7 mil para operários da Arena. Expulsões, gol anulado e polêmica marcaram a goleada do Paysandu de 6 a 1 sobre o Princesa do Solimões. Foi na partida de ida das quartas de final da Copa Verde. O caminho era mesmo de cabeça. Quando o Ayrton recebeu do Bruninho, colocou na medida para o Pikachu fazer o primeiro do Papão. Nessa cobrança de falta, colocou na cabeça do Pablo, que achou o Lima. E o Lima-Tador, é claro, encontrou a gente. 2 a 0, Papão. Mas sabe quando o time dá aquela relaxada e dá chance para o adversário? Foi o que aconteceu dois minutos depois. Aí o Michel fez o gol do Princesa de Solimões. O segundo tempo começou com uma expulsão. O zagueiro Flávio do Princesa fez uma volta forte e saiu de campo mais cedo. O Papão teve um pênalti à disposição logo depois. Lima na cobrança. O Lima estava demais. Conseguiu arrumar outro pênalti para o Paysandu depois. E outra expulsão do adversário. Dessa vez do atacante Mari Nelson. Aí a história do Lima com o gol. Você já conhece, né? 4 a 1, Papão. E não é que o Lima fez o quarto dele no jogo? O Ellington aproveitava para fazer mais um. Goleada de 6 a 1 para o Paysandu. Que não respeita nem Princesa. E nessa Copa Verde, não saiu de campo nenhuma vez sem golear o adversário. Bicho papão mesmo, né? Você vai conhecer depois do intervalo a estrada do contrabando na fronteira com o Peru. É daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.